Música Estamos aqui na ONG Gatinhos da Vila Prudente Que foi a ONG que a gente escolheu para ajudar Lembra que a gente fez o nosso sarau de agente Persephone E todos que compareceram lá no sarau trouxeram material Vocês estão vendo aqui Ração e produto de limpeza E aí eu estou aqui com a Rita A Rita está aqui Ela é a dona da ONG E a dona tem problema Com a mão para cima E essas duas pessoas maravilhosas que cuidam disso Você tem que pagar gatos aqui? É mais ou menos E aqui na ONG tem bastante gatos Vocês vão acompanhando aí que a gente vai mostrando A Tio Urmin aqui Tem cachorrinhos também Então estamos aí para fazer essa ajuda Em prol desses bichinhos aqui cuidados É Gatinhos da Vila Prudente .com.br O Face é Gatinhos da Vila Prudente E o Instagram também Gatinhos da Vila Prudente E aqui tem gatos para adoção também Quem quiser depois eu posto lá na minha rede social Vou colocar a fotinha aí para vocês verem Então meus gatos que são para adoção Gente é um mais fofinho que o outro Eu estou quase carregando mais um para casa Mas o Lordinho não deixa Leva o rei Leva o rei para essa cara O rei imagina Mas só pau donado em casa É isso aí Redvamp.com no Gatinhos da Vila Prudente É isso aí gente Então quem puder colaborar Vamos com a gente ajudar aqui a ONG A gente vai começar 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 Pois é, gente, vamos ajudar a Gatinhos da Vila Prudente. É um pessoal super legal que está cuidando dos bichinhos aqui. Faz um trabalho bastante sério, com muito amor. A gente da RedeVamp.com, estamos aqui, estamos juntos com eles. E vamos fazer muita coisa legal aqui por esse espaço nos próximos meses também. Então acessem RedeVamp.com e fiquem de olho que vai aparecer umas formas de vocês poderem ajudar. Tanto comparecendo em alguns eventos da gente, como também vocês que estão aí em outros estados, em outras cidades também, vão poder participar, tá bem? Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal. RedeVamp.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho